A MT Segredo Produção de Azulejos, a única unidade fabril de azulejos com base em reciclagem de plástico em Cabo Verde, assinou em Holanda um protocolo com a empresa de design e engenharia especializada em produtos de plástico sustentáveis sediada em Rotordão. O protocolo confere à fábrica autorização para expandir o projeto a outros países do mundo, com exceção a Europa. A Better Future Factory é uma equipa que combina engenharia, design e imaginação para dar vida a ideias sustentáveis, tendo plástico como matéria-prima primordial. Segundo Maria Teresa Segredo, a proprietária da MT Segredo Produção de Azulejos, foi através dessa empresa que surgiu a primeira fábrica de azulejos de plástico em Cabo Verde. Daí a nova parceria que lhe permite levar o projeto a outros cantos do globo. Foi muito surpreendido de Holanda escolher principalmente a reciclagem de plástico, onde nós oferecemos aquele patente mundial, exclusivo da Europa. O projeto poderá chegar a países da África, como Angola, Guiné-Bissau e Senegal, conforme a Maria Teresa Segredo. No continente africano já tem alguns anos que tem interesse nesse grande projeto, onde já não está decidido, onde não está chegando a um acordo, mas nos técnicos de Santo Antão, Santo Antão, para levar essa tecnologia ao mundo. Já tem alguns países na África, por exemplo, de identificado? Sim, tenho muitos pedidos, né? Sempre me dizias que nunca está a poder decidir, que nunca está a decidir a sua caverna. Tenho patente até 2022, de 1 de maio, ela tem que começar a deficionar essa patente mundial. Era Maria Teresa Segredo falando de um protocolo assinado com a Better Future Factory, uma empresa de design e engenharia holandesa especializada em produtos de plástico sustentável, visando a implementação do projeto de produção de azulejo em plástico em outros países do mundo, com exceção da Europa.